Música É a cena de sonhos que estão de festa de Jornal da Visão Eu acho que o Jock é mais legal O Jock é muito importante porque ele fala sobre o que está acontecendo no mundo Mas não coisas ruins, sabe? Coisas boas Porque se você for pegar um jornal normal, uma banquinha Você não vai entender as coisas, já que a gente já conhece A gente fica sabendo tudo o que acontece no Brasil Não só eu vou ter notícias do dia a dia e também você pode aprender inglês Quais mais coisas do Jock A gente leva pra casa, a gente faz depois Nossa escola tem um jornal agora por causa da inspiração do Jock Quer dizer que você é jornalista? Quero Que tipo de anúncios vamos deixar pra esse mundo? E um jornal muito ruim para essa inspiração Obrigada a toda a equipe do Henrique Obrigada a todos os pais, todas as mães e obrigada a vocês, alunas Crianças, muito obrigada por nosso trabalho duro, valer tanto a pena Muito orgulho de vocês e do Mirante Muito orgulho e admiração por essas pessoas maravilhosas que vocês são Estarei sempre por perto pra vocês Obrigada a todos os pais Obrigada a todos os pais